Diz aló! Olá! Não, mas tens de aló para a câmara! Olá! Agora fala comigo! Não, não está a gostar de mim! Não estou a dar uma fotografia! Pá, diz aló! Fica um prêmio! Adeus! Como é que foi isso? Ah, vai! É uma desculpa! É, é, é... O que é que eu não estava com a Catarina? Eu peguei duas respostas! Qual a Catarina é essa? Ah é? Sei que é maluca! Sim, sim! Eu peguei e ela estava a fumar! E eu, Catarina, vou fazer uma desculpação de amor! Vou te dar esta flor! Ela estava a arrumar esse filho! Catarina! Catarina! Tente esta flor! Não sei que mais ela! Estava eu! Pá! Não me desculpa da casa! É um estúpido! Diz aló! Diz aló! Apresenta! Não! Apresenta aló! Não! Diz aló! Olá! Tchau! Dá-me disto! Dá-me disto! Dá-me disto! Dá-me disto! Desculare-te a mim! Desculare-te a mim! Hmmm! Hummm! É isso aqui! Tira os cabelos! Olha, eu andei a comer batatas fritas, mas tem tudo cheio de creme na mão, que eu vou mascar, todo oleoso. Vai, eu vou fazer isso contigo, vamos ver o que eu deixo lá. Não, 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 não.